O vinho nasceu de sem querer, não foi? Tem uma história aí? Qual que é a verdadeira história? Eu vou pôr no meu programa isso aqui. Ok, pessoal, começando nosso programa Operação Mesquita, aí da SBT. Como é que nasceu o vinho? Então, a primeira menção que nós temos de vinho é na Bíblia, a menção mais antiga. Então, o que aconteceu ali foi o seguinte. Segundo estudiosos da Bíblia, não estou dizendo que eu acredito, mas eu vou dizer porque eu já estudei bastante o assunto. O que apareceu? Isso, isso. Então, a história é a seguinte. A Terra, antes do dilúvio, ela tinha uma camada de água. Se você for lá em Gênesis, na criação, Deus diz, haja uma expansão entre as águas de cima e as águas de baixo. Então, lá no início, ele faz uma separação entre as águas que ficariam em cima e as águas que ficariam embaixo. Então, estudiosos que aderem à Bíblia, eles defendem que antes do dilúvio, havia uma abóboda. A abóboda? O que é abóboda? É uma camada de água. Conheço abóbora agora. Abóboda, não sei. Uma abóboda que circundava a Terra de água e isso impedia que os raios solares entrassem diretamente. Não havia chuva, havia uma névoa que caía à noite. Isso é técnico? Sim. Quer dizer... É técnico ou bíblico? É uma teoria, né? E aí, o que acontece? O que houve... Então, naquela época, a temperatura era constante na Terra inteira, você não tinha diferenciações de verão, inverno. Que louco, será? Era um clima ameno em quase toda a Terra. O que acontece é, quando há o dilúvio, rompe-se, se rompe essa abóboda e cai. Imagina, então, um monte de água que está lá em cima. Monte de ar? Água. Água, tá. Choveu 40 dias e 40 noites. Ah, entendi. E aí, criou-se um... Aí, a Terra, então, muda o seu... Tem lá a intervenção divina, provavelmente, a Terra muda o seu ângulo e você cria os polos, porque você teve que congelar essa quantidade de água. Nossa, nunca ouvi falar. Isso é técnico demais. Não, não. E aí, mas o que acontece? O que acontece é, antes, Noé fazia o suco de uva, guardava, e o suco não fermentava por causa da condição da época. Entendi. Depois do dilúvio... Ah, o suco fermentou. O suco fermentou. E aí, ele tomou aquele suco fermentado que ele estava acostumado, provavelmente de goles, né? Estava com gosto diferente, mas estava com sede. Tomou e ficou breaco. Mas eu queria tomar um dia, pegar uma... Só para curiosidade, porque não dá para comparar uma uva fermentada e você tomar, né? Não era um vinho, era um start. Não, exato. Eu queria saber o que é. Um dia eu vou fermentar uma uva, vamos tomar um dia. Vamos. É simples. Se você pegar suco de uva, pegar uva, desculpa, amassar e guardar no canto, vai fazer vinho. O vinho é a uva sadia, você pegou uma uva boa, que fermentou. O que vai acontecer ali? As bactérias que estão na casca da uva vão comer os açúcares da uva, vão produzir CO2 e álcool. O CO2 é liberado. Para a atmosfera o álcool fica. Entendi. Então aquela bebida fica alcoólica. Eu vou dar uma dica para você que quer ter um vinho, você faz exatamente isso, você vai mandar o seu Petrus, que vai ficar igualzinho. Petrus 82. O 1182, não, o ano de 82. Petrus foi lançado em 82. Deixaram lá uma uvinha lá e o neguinho... Pô, pô. Era o Pedro e o André Andrus. Então ficou Pedrus. Então Petrus e virou Pedro. Vamos lá, vai. E aí? Tranquilão, né? Parabéns pela ideia. Mas depois tiveram vários outros relatos. O vinho acompanha a humanidade desde sempre. Entendi. Só para terminar. E por isso que teve o arco-íris. Porque antes não tinha arco-íris. Então aí tem chuva, o sol batendo nas gotículas da chuva, o que ficou em suspensão, cria aquele espectro que ficou sendo como se fosse um pacto, que nunca mais a Terra seria destruída por água. Que loucura, né? E aí? E aí? E aí?